e você está prestes a embarcar em uma jornada que poucos têm a coragem de enfrentar as próximas semanas serão uma prova não só da sua força física mas acima de tudo da sua força mental e emocional lembre-se de que cada dificuldade que você encontrar é uma oportunidade para se tornar mais forte mais resiliente e mais capaz de enfrentar qualquer desafio que a vida coloque em seu caminho não é apenas o corpo que precisa resistir é o espírito que deve permanecer inabalável nos momentos mais difíceis quando parecer que o cansaço e o peso são insuportáveis pense em tudo o que já superou para chegar até aqui cada passo que deu cada gota de suor que derramou tudo foi para prepará-lo para esse momento você não está apenas passando por um curso você está construindo o seu legado algo que ficará marcado na sua história e na daqueles que seguem seus passos lembre-se de que desistir nunca é uma opção para quem tem honra sua família seus amigos seus irmãos de farda todos acreditam em você eles sabem do que você é capaz e estão torcendo por seu sucesso quando sentir que alguém que está à beira do limite olhe para aqueles que o apoiam a força deles vai lhe dar o impulso que precisa para seguir em frente eles confiam em você porque sabem da sua determinação do seu caráter e da sua capacidade de vencer a estrada será difícil mas lembre-se de que cada desafio seu caminho superado é uma vitória a mais em sua jornada cada dor e cada dificuldade são temporárias mas a honra e o respeito que você conquistará durarão para sempre você está forjando o seu futuro provando para si mesmo e para os outros que é capaz de alcançar o impossível não há vitória sem sacrifício e você está no caminho certo para algo grandioso quando o desânimo bater pense em tudo o que está em jogo sua dedicação não é apenas para você mas para todos aqueles que você representa sua honra é sua maior arma e seu legado será definido por sua coragem em não desistir mesmo quando tudo parecer contra você você é mais forte do que imagina e cada dia que passa você está mais perto de alcançar o topo o cansaço virar as dúvidas também mas nunca perca de vista o porque você começou essa jornada lembre-se de quem você é e do que está lutando para conquistar o orgulho de ser um guerreiro não vem de vitórias fáceis mas das batalhas difíceis que você encara de frente sem medo com determinação e honra e os próximos dias serão uma oportunidade para testar seus limites e ultrapassá-los encare cada dia como um novo desafio e uma nova chance de mostrar sua força você está se preparando para ser um dos melhores e esse caminho por mais difícil que seja levará você a lugares onde poucos têm a coragem de ir e lembre-se as batalhas mais difíceis produzem os guerreiros mais fortes a dor é temporária mas o orgulho de ter dado o seu melhor será eterno cada dia que passa é um dia mais próximo da vitória e e essa vitória será sua porque você não desistiu não cedeu e não deixou que as dificuldades o paralisassem e por fim confie no seu treinamento confie no processo os dias serão duros mas eles estão moldando você para ser alguém imbatível alguém que inspira respeito e admiração mantenha sua mente focada seu coração firme e sua alma inabalável acredite você é capaz de muito mais do que imagina e os desafios são grandes mas a sua vontade de vencer é ainda maior não se trata apenas de um curso mas de uma batalha por quem você é e pelo que você representa lute com tudo o que tem com honra com coragem e faça valer cada segundo dessa jornada você já é um vencedor por estar aqui e sairá ainda mais forte